Eu não sou um monstro Vou provar pra todos Que mesmo que você seja alguém odiado E que o mundo ao seu redor se trate como escória Dá pra dar volta por cima igual ninja lendário Meu nome é Naruto e essa é minha história Eu cresço um garoto sozinho julgado por tantos chinobis da vila da fúlia Olham pra mim mas não venham meninos Só vem disfarcer de um demônio rabuza Eu não tive família, ninguém pra chutar Meu choro precisa ir apanhar muito pra ainda sobreviver Olhar eles com ódio não me machucam Agora só me dão mais vontade vem sempre Mesmo que eu não tenha nascido um gênio Mesmo que eu tenha que me esforçar em dobro Mesmo que eu seja um maldiçoado Eu nunca desisto porque eu tenho um sonho Eu vou morrer enquanto ele não for realidade O mundo vai conhecer minha força de vontade Pode me anotar eu vou fazer virar verdade Naruto Tumaki vai ser Hokage Então duvida mas não desacredita Todos na minha vida Vou conhecer o meu jeito ninja Vou me tornar uma lenda viva Eu sou a criança da profecia Eu não sei o que é desistir Com mil motivos pra chorar eu ainda vou escolher sorrir Eu estou aqui tentando me rendir Eu tenho sonho e eu não paro até conseguir Eu tenho sonho e nunca mais duvidar de mim Saberão que eu sou mais que o de Churiki Mas a vontade do fogo nunca se apague Eu estou até que minha vida acabe Você é de murroca que garoto no morro Meu dia tá vindo de açúcar um vermelho carmesim Deixar vocês com medo é tão fácil assim Tremem o demônio dentro de mim Não tem razão pra viver é muito pior do que tá morto Sangra minha alma de tanto esforço Mas nada importa eu tenho um sonho Eu vejo pra mim e pra todos que eu consigo Eu não tô mais sozinho agora eu tenho amigos Eu tô sofrendo vidas pelo meu caminho Eu decidi escrever o meu próprio destino É que eu nunca tinha escolha Pra mim era vença ou morra Controlando a raposa O mais bravo de Konoha Sabem que comigo não tem conversa Tô sempre preparando pra batalha Eu nunca quebro as minhas promessas E não volto atrás com a minha palavra Mas não duvido, mas não desacredita Todos na minha vida Vou conhecer o meu jeito nida Vou me tornar uma lenda viva Eu sou a criança da profecia Eu não sei o que é existir Com mil motivos pra chorar eu ainda vou escolher sorrir Eu estou aqui, cantando ninguém Eu tenho um sonho e eu não paro até conseguir Eu nunca mais duvidar de mim Saberão, que eu sou mais que o de Tiwiki A maldade do fogo nunca se apague Então até que minha vida cair Você é de um okai Naruto do mundo O seu